O primeiro-ministro do Iraque anunciou nesta sexta-feira que o número de mortos no naufrágio de uma embarcação no Rio Tigre, na cidade de Mossul, aumentou para 92 após mais corpos terem sido resgatados. A embarcação, que tinha capacidade para 50 passageiros, transportava mais de 100 pessoas e afundou perto de uma ilha na província de Ninawa. 55 passageiros foram resgatados, mas o estado de saúde dos sobreviventes não foi detalhado. De acordo com o Ministério do Interior, a causa mais provável da tragédia é a superlotação do veículo. O primeiro-ministro Abdoumadi ordenou a abertura de investigação e a confecção de um relatório em 24 horas para que sejam identificadas as causas e os responsáveis. Já o Departamento de Recursos Hídricos alertou para o aumento do nível do Rio Tigre por causa da abertura das comportas da barragem de Mossul. Enquanto isso, várias pessoas se reuniram nesta sexta-feira na região turística da cidade para comemorar o Norus, o Ano Novo Persa e o primeiro dia da primavera.